Bom, já começou a polvorosa porque falaram que o carnaval 2021 pode não acontecer ou ser adiado. O carnaval, muita gente até manifestou, é um fator econômico, concordo também, é um fator, é um bônus econômico que nós temos. Mas nesse momento, após a pandemia, precisamos pensar na economia de 365 dias. O comerciante, as pessoas que trabalham todos os dias para produzir riqueza, gerar emprego. Então o carnaval, a priori, tem que ser colocado em segundo plano. Quando a economia normal voltar a uma instabilidade, pensamos no bônus que o carnaval e outras festas como o Sr. João promovem. Mas nesse momento, primeiro o que é base, o que é de todo dia, para depois o bônus. Então, meus amigos, nesse momento muita gente preocupada com o carnaval 2021. A todos meus amigos e amigas, um ótimo dia, uma ótima semana. E aí Obrigado.